Fala, galera, beleza? Meu nome é Renan Faral, eu sou advogado. Eu tava assistindo um vídeo do papo de criminalista do Mário de Oliveira Filho em que ele disse que depois de passar da fase do artigo 422, que é quando a gente arrola testemunhas para o plenário do júri e de repente surge uma testemunha nova pra ser ouvida no plenário, como você faz? Fala, vai lá, conversa com o juiz. E aí se o juiz fala pelo princípio da verdade real, o juiz pode arrolar como testemunha do juízo. Se o juiz não concordar, converse com o paladino da justiça, com o promotor e fala com ele a respeito de ouvir essa testemunha que ela vai ajudar a elucidar a verdade. Mas se nada der certo, você pode entrar então com habeas corpus. Aí eu comentei o vídeo dele e falei que eu tenho um caso desse na prática porque o cliente me contratou depois do advogado ter perdido o prazo do artigo 422. Então ele tá indo pro plenário sem nenhuma testemunha defensiva. E aí eu pedi a devolução do prazo, o juiz não concordou e entrei com habeas corpus, subi pro Tribunal de Justiça, que também não concordaram, e subi de novo pro STJ e tô lá esperando no Superior Tribunal de Justiça que eles me concedam a devolução do prazo do artigo 422 para que as testemunhas que eu já até falei delas, quem são, sejam ouvidas no plenário. Eu já tava com uma ideia de ouvir essas testemunhas no meu escritório pela advocacia investigativa. gravarei com um jornal demonstrando por A a Z como que eu vou fazer pra comprovar a veracidade desses depoimentos e junto na fase do artigo 479, que é os três dias antes da audiência. Talvez eu ainda faça isso. Porém, o professor Mário de Oliveira Filho, a quem eu agradeço muito, humildemente, veio no meu Instagram e me deu essa dica. Muito obrigado, professor. Ele falou assim, Renan, faz uma ação de justificação criminal. Assim eu fiz. Então essa ação de justificação criminal, que é uma cautelar, que geralmente as pessoas usam isso pra revisão criminal, estou fazendo para que sejam ouvidas as testemunhas que eu quero, para que assim seja preservado o direito do contraditório e da ampla defesa para o Ministério Público, para que eles possam fazer perguntas para as minhas testemunhas, e aí serão lidos e ouvidos, no caso assistidos, os depoimentos na fase do plenário, no plenário do júri, na segunda fase do júri. Olha que lambança, que rebolada que a gente tem que dar para ouvir as testemunhas e fazer as devidas provas para que a justiça seja feita, para que sejam vindos os dois lados, para que tenha paridade de armas, para que haja imparcialidade dos jurados, para que o jurado tenha todos os subsídios para julgar com total serenidade, total tranquilidade para dizer se é certo ou errado, se é culpado ou se é inocente. Então isso cabe ao advogado de não desistir, de não parar no primeiro, segundo, terceiro, 20 nãos que a gente recebe, a gente tem que continuar lutando sempre. Um grande abraço!